Informações pra gente. Oi, Giovana. Oi, Maju. Segundo o secretário de Segurança de Goiás, Rodney Miranda, Lázaro estava armado com uma pistola e usou toda a munição na troca de tiros com os policiais. Ele tinha também 4.400 reais em dinheiro no bolso, o que a investigação afirma que é mais uma evidência de que Lázaro tinha uma rede de proteção pra ajudar a se esconder e também a fugir. Também segundo o secretário de Segurança, uma câmera de segurança gravou quando Lázaro Barbosa passou na rua entrando no bairro Mansões Itamaracá, em Águas Lindas de Goiás, por volta das 8h30 da noite. Essas imagens foram divulgadas agora há pouco. A gente lembra que houve confronto e Lázaro Barbosa morreu hoje pela manhã. Segundo as equipes da polícia, houve uma troca de tiros. Lázaro Barbosa foi socorrido ainda com vida, foi trazido aqui pra base de operações em Girassol, colocado numa ambulância e segundo a polícia ele morreu dentro dessa ambulância ao chegar ao Hospital Bom Jesus em Águas Lindas de Goiás. Nessa operação, nesse confronto, nenhum policial ficou ferido. É isso, Giovanna, obrigada pelas informações, bom trabalho pra você. E morreu ontem no Rio, aos 69 anos, o jornalista Arthur Chechel, comentarista da Globo News, colunista do jornal O Globo, escritor e autor de teatro. Chechel era uma referência no jornalismo cultural brasileiro. Uma enciclopédia da cultura brasileira, uma memória impressionante e repleta de referências sobre a história do teatro e do cinema mundial. A paixão pelo drama e pela comédia nas telas e nos palcos expandiu os limites do jornalismo. Arthur Chechel virou tradutor, autor de peças, biografias e musicais. Em tudo, ele se guiava por um compromisso com o público. Paulo, eu acredito mesmo que eu escrevo, tudo que eu faço, o que eu edito, o que eu escrevo, é em nome do leitor, entendeu? Então, eu acho que ele tem o direito de reivindicar, de gostar, de não gostar, de reclamar, de escrever, de se colocar, de se posicionar. Eu gosto de participar dessa troca. Eu talvez responda pra ele menos do que eu gostaria de responder. Mas, mesmo assim, eu respondo um pouco. Não era a carreira imaginada na juventude. Ele era bom com os números e tentou cursar engenharia. Não se adaptou. No jornalismo, a vida foi bem mais agitada. Arthur Chechel passou pelas grandes redações do Rio de Janeiro. Inovou a cobertura dos eventos culturais. Formou gerações de jornalistas. E criou uma comunicação direta com os leitores das colunas onde escrevia sobre os assuntos do dia a dia da cidade. Quem lia se sentia conversando com ele. No Jornal do Brasil, Chechel foi editor do Caderno B e do Caderno de Cidade. Em 1992, foi convidado pra escrever uma coluna no jornal. E recebeu um conselho especial do jornalista e editor-chefe da Somalto. Ela começou a ser feita meio tateando. Eu lembro que logo nas primeiras o Dásio me deu muito toque. Ele falou assim, você é mais engraçado do que a sua coluna está sendo. Mas eu não estava pretendendo ser engraçado com a coluna. Não, mas é melhor quando você é engraçado, não sei o quê. Depois eu comecei a usar umas expressões da linguagem falada. E eu percebia na própria redação as pessoas comentando, poxa, você escreve da maneira que você fala. Não é verdade, eu não escrevia da maneira que eu falava. Mas eu acho que eu passava essa impressão. Escrevendo, ah, eu vejo você falando quando eu leio o que você escreve. E aí eu comecei a ver as coisas que davam certo. Então, se tivesse mais humor, realmente agradava mais. Quanto mais as expressões coloquiais que eu usassem. E eu fui criando um formato para ela, entendeu? Agora, o universo de assuntos dela sempre foi ilimitado. Então, eu falava de política, eu falava de cultura, eu falava de programação de televisão. E sempre foi assim. Ela não teve muito formato na área de assuntos. No Globo, foi editor do Rio Show e do Segundo Caderno. Em 2010, passou a se dedicar apenas à coluna no jornal. Os textos chegavam aos leitores, compitadas de humor ácido. Polêmicas e disputas, como o prêmio Mala do Ano. Os leitores da coluna já sentem saudades. Como definiu a atriz Lília Cabral. Eu pego o jornal O Globo no domingo e no segundo caderno, vou direto na matéria do Chechel. O meu domingo começava assim. Em setembro de 2019, ele escreveu. Quem lê esta coluna sabe que ando em busca de delicadezas para tentar escapar da onda de vulgaridade que invadiu este país. Na última, publicada há oito dias, o cronista escreveu sobre a chuva. Lembrou que nem sempre ela está ligada à tristeza. No ritmo da chuva, que tocava no meu radinho de pré-adolescente, Tony Campelo pedia, chuva, traga meu benzinho, pois preciso de carinho. Só de rimar benzinho com carinho já me faz bem. Todo colunista, mais cedo ou mais tarde, escreve uma coluna sobre chuva. Esta é a minha. Merval Pereira, que levou Chechel para o Globo, escreveu esta mensagem. A morte surpreendente do Arthur Chechel acrescenta uma dor às dores que vivemos. Não apenas por causa da Covid-19, mas, sobretudo, pelo ambiente tenebroso que envolve a cultura nacional que ele representava como jornalista, mas também como autor teatral e escritor. A vida piora. A jornalista Patrícia Cogutti, que assina a coluna Controle Remoto do jornal, também fez uma homenagem. Meu amigo Chechel, quanta saudade desde já. Arthur Chechel foi diagnosticado há apenas duas semanas com o linfoma não Hodgkin's das células T, fundamentais para o sistema de defesa do organismo. O jornalista chegou a fazer a primeira sessão de quimioterapia na quinta-feira. Passou mal à noite e, na sexta-feira, teve uma parada cardiorrespiratória, logo revertida pela equipe médica. Mas, em função desta parada, ontem à noite, ele partiu aos 69 anos, deixando o marido Paulo Severo, com quem viveu por 30 anos, e muitos admiradores. Uma pessoa que ia do jornalismo para o teatro, mas era capaz de tratar das pequenas coisas da vida com a delicadeza do cronista. Foi uma enorme perda para o jornalismo. Esse homem que amava a vida, amava a arte, esse homem que nos contagiava com seu conhecimento sobre teatro, cinema, literatura. Ao lado de Dirapaz, Chechel brilhava nas noites de Oscar. Curta de animação, e eu acho que o Oscar brasileiro vai vir com ele mesmo. No estúdio I, comandado por Maria Beltrão na Globo News, ele distribuía inteligência, fazendo comentários sobre vários assuntos. Nós estamos dando a notícia agora, e quem deu o ministro da Saúde? O Chechel era um grande coração. Generoso, sensível, amoroso, um amigo sempre, sempre presente. Um grande amor da minha vida. É uma grande perda para a cultura, uma grande perda para o Brasil. O que me consola é que o Chechel nasceu para a eternidade. Ele escreveu livros sobre divas da TV, como Janete Kler e Hebe Camargo. Os musicais eram outra grande paixão. Chechel traduziu sucessos da Broadway como a cor pura. E criou um espetáculo sobre artistas brasileiros, como Cartola. Essa é a vantagem, a gente vai parar de brigar. Para mim, é até um buraco. Fez-se um buraco, de repente um mundo ficou de cabeça para baixo. Mas eu acho que as pessoas devem correr atrás do Chechel, procurar o Chechel, ler o Chechel. Porque era um humor maravilhoso, um uso da língua portuguesa muito particular e muito saboroso. Ele era um autor que sabia dialogar com o público, fazia isso com maestria. A nota é 10. Essa ligação com o público levou o jornalista para o time de jurados, no quadro Dança dos Famosos, do Domingão do Faustal. É a dança de salão, né? É o tipo de dança que você dança quando sai à noite, né? E aqui vira um show. E eu acho que até agora é um elenco exemplar. Vai fazer muita falta. Porque os autênticos são como ilhas com farol que vão navegando, que iluminam as rotas da gente que está navegando aí, né? Pelos mares da vida. Vai fazer muita falta. Obrigada, né? Pelas delicadezas que ele nos deixou e que a gente pode ainda revisitar. Amanhã o Jornal Hoje começa mais cedo, ao meio-dia, 25, horário de Brasília, porque a uma da tarde a Globo vai transmitir a Alemanha e a Inglaterra pela Eurocopa 2021. Até amanhã.